Boa tarde, pré-dois, como vai? Boa tarde, pré-dois, como vai? Faremos o possível para sermos bons amigos Boa tarde, pré-dois, como vai? Boa tarde, pré-dois, como que vocês estão? Eu estou muito bem, com muita saudade de cada um de vocês. Hoje nós vamos falar sobre o tempo. Vocês já perceberam que o tempo muda bastante? Tem dia que está sol, tem dia que está chovendo, tem dia que está muito frio e tem dias nublado. E tudo isso depende de como a gente vai deixar a nossa janelinha. Então vamos cantar a música da janelinha junto com a tia? Vamos lá. A janelinha fecha quando está chovendo A janelinha abre quando o sol está aparecendo Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá A janelinha fecha quando está chovendo A janelinha abre quando o sol está aparecendo Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá Então, o tempo sempre muda, como a tia falou Quando está sol, o que nós podemos usar no dia de sol? Podemos usar bermudas, podemos usar blusinhas E também podemos ir para a piscina, para a praia Podemos chupar bastante picolé E já quando está frio Nós temos que usar casacos Roupas de frio Para esquentar o nosso corpinho Quando está chovendo Nós temos que usar guarda-chuva Capa de chuva Para poder se proteger Porque senão a gente pode ficar doente E ninguém quer ficar doente aqui, né? Então O tempo, ele sempre está mudando E de acordo com o tempo, vem o ar E o que é o ar, tia Regiane? Vocês sabem o que é o ar? O ar, ele sempre fica em movimento É o vento em movimento Quando o vento se movimenta, ele vem o ar O ar, ele é bom para as pessoas Nós precisamos do ar para poder sobreviver As pessoas, as plantas e os animais Não conseguem viver sem o ar O ar é o que mesmo? É o vento em movimento É quando o vento, ele se movimenta Em volta da terra Ele sempre está se movimentando Para deixar as pessoas sempre felizes E assim, nós podemos sobreviver O barco à vela Vocês já conhecem o barco? O barco, ele se movimenta De acordo com o vento Ele sempre vai na direção do vento E o avião? Vocês já viram um avião? O avião, ele voa onde? Lá no céu E ele voa no ar O ar que faz ele sobrevoar Sem o ar, ele não pode voar Olha que coisa interessante Então, não podemos esquecer O ar que respiramos É o vento em movimento Tia Regiane vai perguntar isso para vocês E quero ver se vocês estão espertos Beijinhos Tchau, tchau, meus amores Tchau, tchau